Lá no episódio 3 de Star Wars, que é a Vingança do Sith, nós temos uma das melhores lutas dentro de Star Wars, assim, acho que de todos os filmes, um dos melhores confrontos de sabre de luz, que é a luta entre o General Grievous e o Mestre Jedi, Obi-Wan Kenobi. Nessa luta, o General Grievous tá usando quatro sabres de luz, e dentro do canon, nós sabemos a quem pertenciam esses sabres. Essa informação saiu no livro Lightsabers, A Guide to a Weapons of the Force, de 2018, escrito pelo Pablo Hidalgo, que é só o cara que cuida de Story Group, lá da Disney, da Lucasfilm, e é o cara que escreve os guias, né, e tudo mais, é um cara que cuida do canon de Star Wars por completo. Eu sou o Norton, e hoje nós vamos conversar sobre os sabres que o Grievous usou lá na sua última batalha, o seu último confronto contra o seu arco-inimigo. Aliás, Hello Dare. Comentei Hello Dare. Cara, não tem como não lembrar do clássico Hello Dare ou General Kenobi. Eu tô com vergonha. Eu não deveria ter feito isso em vídeo. Talvez eu corte isso na edição. Ou talvez eu queira tirar um sal da minha própria cara. Desculpa. Só que antes, deixa eu fazer um parênteses, que eu acho justo a gente comentar algumas coisas sobre o Grievous, vai que você não conhece muito bem o personagem, vai que você é novo aqui no canal, e se você for novo no canal, se inscreve, por favor, não deixa de se inscrever, e deixa um like no vídeo também, se você estiver curtindo o vídeo. Eu acho importante a gente deixar algumas coisas claras sobre o Grievous, por que ele tava ali com quatro sabres de luz, e principalmente por que nenhum daqueles sabres é da cor vermelha, sendo que ele tá do lado do Sith, do lado dos separatistas, ele usa sabre de luz, e são coisas meio confusas mesmo, mas peraí que eu consigo te explicar de maneira muito rápida. O General Grievous foi apresentado pela primeira vez, lá em 2004, na animação 2D, The Clone Wars, que inclusive é linda demais, saiu do Canon, claro, não está mais na linha do tempo oficial, mas ainda assim, cara, se pudesse assistir, assista, porque é uma animação muito boa, episódios curtinhos, dá pra você assistir como se fosse, tipo, dois filmes assim, sabe? E depois, ele aparece oficialmente nos filmes, lá na Vingança do Sith. O General Grievous não tem acesso à força, ou seja, ele não seria capaz de montar um sabre de luz vermelho pra ele. Como sabemos dentro do Canon, pra um usuário da força criar um sabre da cor vermelha, ele tem que usar o lado sombrio da força pra corromper um cristal kyber, que é o cristal que fica dentro do sabre de luz, e é o que dá o fecho de energia ali, que vira o sabre de luz, no caso. Dito isso, o Grievous aparece usando sabres da cor azul e da cor verde, porque justamente ele pegava dos Jedi. Todo Jedi que ele matava ou derrotava, ele pegava o sabre do cara pra ele, guardava e usava depois. Não necessariamente ele matava todos os Jedi que ele pegava o sabre, às vezes ele só pegava, tipo assim, rolou uma batalha, o sabre caiu, ele achou e pegou pra ele. Era basicamente assim que funcionava. O General Grievous é um ser da espécie Kalish, que trocou boa parte do seu corpo, quase, sei lá, 90% do seu corpo, ele trocou por partes cibernéticas, virando um mega ciborgue muito forte, e com quatro braços, o que eu acho muito importante. Ele foi treinado em confronto de sabre de luz pelo próprio Dukan. O Dukan, nós sabemos que já foi um mestre Jedi, então se tem um cara que consegue ensinar como lutar com o sabre de luz, e principalmente como derrotar um Jedi, porque o Dukan vai passar as técnicas ali, esse cara é o Dukan, então o Dukan treinou o Grievous. É muito importante ressaltar isso, porque o Grievous não tem acesso à força, mas ele tentou meio que compensar isso, virando um ciborgue, virando uma coisa quase robozona, porque querendo ou não, ele acabou ganhando poderes, né? Quatro braços, uma força maior, velocidade maior, porque ele foi trocando as suas partes ali por partes de robô. Por isso que ele acabou conhecido muitas vezes como matador Jedi, porque ele, mano, lutava contra o Jedi, algumas vezes, de igual pra igual. Claro que muitas vezes ele corria, mas quase sempre ele matava os caras. Então, só pra deixar claro, o Grievous tinha uma coleção de sabres de luz, só que naquela batalha específica contra o Obi-Wan, ele usou quatro, e nós sabemos quem eram aqueles quatro Jedi que perderam seus sabres. Um dos sabres azuis era de um cavaleiro Jedi chamado Pablo Gil, inclusive, sim, estamos falando de um Jedi chamado Pablo, eu adorei isso, lá na Alta República tinha o Douglas, eu adoro nomes comuns dentro de Star Wars, porque ninguém aqui no mundo real chama Obi-Wan, Macy, Yoda, dá uns negócios assim, agora Douglas e Pablo, já faz mais sentido, eu adoraria ter um Jedi ali chamado Norton, pra mim, me achar bastante, mesmo que fosse de vida curta, como o nosso querido Pablo Gil aqui. Enfim, dentro do canon, não sabemos nada sobre o Pablo, só a espécie dele, e também o seu ranking ali dentro da Ordem Jedi. O Pablo Gil é um ser da espécie On-Gree, e ele estava no ranking de Cavaleiro Jedi, e segundo o livro Lightsabers, ele foi derrotado pelo Grievous, numa luta que eles tiveram, em uma cidade satélite flutuante em cima do planeta Duros, não sabemos se o Pablo Gil morreu ali nessa batalha, aqui no livro tá falando que ele só, tipo, foi derrotado, ele foi ferido pelo Grievous, e foi aí que o Grievous conseguiu o sabre dele, é bem provável que ele tenha morrido, by the way, mas isso fica no ar. Um dos sabres verdes que o Grievous usa, é do Mestre Jedi Ifkoth. O Ifkoth teve seu sabre roubado no arco lá de Clone Wars, que na verdade é um episódio só, lá na segunda temporada do episódio 9. Inclusive, esse episódio é excelente, tem vários confrontos interessantes com o sabre de luz, mas é nesse episódio que o Ifkoth, ele é sequestrado pelo Grievous, ele é torturado, inclusive, pelo Grievous e pelo droide tático do Grievous, depois chega o Obi-Wan e o Anakin pra resgatar ele, a gente sabe que ele é resgatado, até depois ele aparece nos quadrinhos do Vader, com outro sabre de luz, só que ele deixou o sabre dele pra trás, e o Grievous pegou pra ele. O outro sabre verde é do itorano, Rohon Korobi. Esse Jedi ganhou destaque na animação lá de 2003, de Clone Wars, e lá na série de 2003, esse Jedi morre tentando defender o chanceler Popatini de ser sequestrado pelo General Grievous. Dentro do cânone, não sabemos como ele morreu, provavelmente foi basicamente isso, eles vão reusar isso, que ele morreu tentando salvar o Popatini de ser sequestrado, alguma coisa assim, mas por enquanto, fiquem abertos, só sabemos que o Grievous tava usando o sabre dele, então provavelmente ele rodou. Por último, mas não menos importante, o último sabre azul que o Grievous conseguiu pegar foi da mestre Jedi, Shaq T. Ela é quase um meme dentro do universo de Star Wars para os fãs, porque dentro do filme Vingança do Sith, nas cenas deletadas, ela morreu duas vezes. E aí você lembra do jogo Star Wars The Forest Unleashed? Ela morre mais uma vez lá no jogo. Dentro do canon, a gente sabe como ela morreu, porque foi canonizado aqui no Atlas Galáctico. Deixa eu trocar de lado aqui pra ficar melhor pra vocês verem aqui. Atlas Galáctico. Inclusive, isso aqui é a versão traduzida da Kulturama, tá? A Kulturama trouxe pro Brasil, isso aqui não é um jabá, então tá tudo bonitinho em português. Se vocês quiserem comprar, eu vou deixar aqui na descrição o meu link da Amazon. Dá uma olhada lá, porque eu acho que é bem interessante esse guia, sabe? Eu vou mostrar aí pra vocês aí na tela, mas de perto, olha aqui a Shaq T. Aqui sabemos oficialmente como a Shaq T. morreu. E basicamente, a Shaq T. morreu durante o ataque do Vader ao Tempo Jedi, que a gente vê lá no filme 3, quando ele entra, matando todo mundo, mata os Younglings. A Shaq T., segundo o livro, ela estava meditando, e quando o Vader chegou, eles caíram na porrada e ele a matou. Ó, acabei não falando, né? Olha aqui que legal. Esse guia é bem legal, ele é atualizado até Rogue One, bem legal, fala dos planetas, tipo assim, lotal, o que aconteceu em lotal, é bem resumido, é bem divertido, é bem da hora esse guia, cara, é bem completo, como eu falei, vai até Rogue One, então acaba não chegando até as coisas mais novas, tipo Os Últimos Jedi, se são Skywalker, mas ainda assim, são coisas bem da hora, tipo Bespin, eu adoro o mapa de Bespin aqui. É bem da hora esse guia, cara, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, compra pelo meu link que você me ajuda bastante, tá? Olha o tamanho desse livro, tipo assim, olha a minha mão. Lá na sétima temporada de Clone Wars, tem uma conversa entre Obi-Wan e o Anakin, onde eles falam que a Shaq-Ti tava lá ajudando a salvar o chanceler do Grievous, antes do chanceler ser sequestrado, que é o jeito que abre o filme 3. Então provavelmente foi nesse confronto que o Grievous conseguiu o sabre dela, ela não morreu, e depois o Grievous levou o sabre até o Tapau quando ele enfrentou o Obi-Wan, e depois ela morreu quando o Vader invadiu o templo. No filme, durante a batalha no planeta Otapau, o Grievous tá usando os sabres extremamente genéricos, são sabres, por exemplo, do Anakin lá no filme 2, do Obi-Wan no filme 1, porque é coisa de produção, então eles reciclaram sabres, eles são bem genéricos nesse sentido, só que no universo expandido eles sempre dão essas explicações, né? Eles aumentam um pouco mais a história, só que se você vai ver lá no filme, parece realmente aquelas coisas bem sem graça, assim, parece que as coisas não conversam, e tem um pouco disso dentro do universo expandido complementando os filmes até deixando coisas muito melhor, como nesse caso. Então sim, tem coisas que não conversam mesmo e vida que segue. Lá no antigo Legends, que é todo aquele material que foi descanonizado pela Disney, tinham outras explicações sobre os sabres que o Grievous usava, só que a galera meio que desconfia de quem são os quatro sabres de luz que ele usava. O primeiro azul seria do mestre Jedi Zayfovias, que o próprio Dukan deu pro Grievous. Um dos verdes seria do mestre Kruuk, o outro azul seria da mestre Jedi Adgalia. E pra fechar os quatro, o último verde seria da mestre Jedi Ur-Semadu, que foi morta pelo Grievous. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, então, cara, por favor, deixa um like aqui embaixo, é muito importante. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Comenta aí embaixo, então, o que você achou do vídeo. Você gostou? Você não gostou? O que você acha dessa coisa do Grievous de colecionar sabres de luz? Eu acho bem interessante, by the way. Eu acho que é uma característica bem marcante do personagem. Funciona bem, né? Eu acho que funciona bem. Comenta aí embaixo no Twitter e no Instagram e vou deixar um monte de link aqui embaixo, link da Amazon, link de outros vídeos, redes sociais, vai estar tudo aqui embaixo na descrição. Dá uma olhada aqui, então. É isso, gente. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Eu agradeço muito sua presença. Valeu e tchau!